Olá irmão, Deus te abençoe nesta grande oportunidade que Deus nos dá de chegar até você para compartilhar mais uma vez uma fatia do pão de hoje e então alimentar as nossas almas para crescermos na fé, na graça, no amor e no conhecimento de Jesus Cristo. A afirmação feita no nosso áudio passado foi que Deus não pode mudar. Veja, Deus não pode mudar e se Ele não pode mudar, isso mostra que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E da maneira que Ele agiu a primeira vez, Ele terá que agir da outra vez e em cada vez que Ele agir, Ele terá que agir da mesma forma porque isto mostra a imutabilidade de Deus. Veja, alegamos que temos Deus em nós, as religiões alegam, todas alegam ter o Espírito Santo, todas alegam que tem o batismo com o Espírito Santo, mas ó irmão, olhamos para uma igreja que tem o Espírito Santo, o Espírito Santo é o próprio Deus morando no homem, o Espírito Santo é a própria manifestação de Deus encarnado em seres humanos, é a manifestação do grande Deus, aquele grande Eu Sou, aquele grande Senhor, aquele grande Salvador, descendo, condescendendo e descendo a um nível para entrar dentro do homem e habitar no homem, porque esse é o mistério, Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Esse é o grande mistério da Bíblia, Deus morando no homem, mas em quais homens Deus moraria? Em quais mulheres Deus moraria? Ó, Ele moraria naqueles homens que tomaria toda a palavra, porque o Espírito Santo é a palavra, porque o mesmo Espírito Santo é o próprio Deus e quando temos o Espírito Santo, temos Deus entrando em nós. Então jamais poderíamos alegar que temos o Espírito Santo e negar uma palavra. Ó irmão, o eleito ele não pode ser enganado, ó, há duas linhas, há dois poderes sobre a terra, há o trigo, há o joio, há a falsa, a verdadeira igreja, o mundo está enganado, o mundo está numa confusão religiosa e você pode se perguntar, no meio de um obscurecimento, no meio a tanto engano, em um meio aonde Satanás tem invadido, aonde Satanás tem se estabelecido na estrutura chamada igreja, com os seus credos e os seus dogmas e com as suas tradições e com os seus falsos ensinamentos. Ele tem entrado para dentro do sistema religioso e você pode perguntar, Deus abandona os seus? Ó, essa é uma grande pergunta que pode surgir nas nossas mentes. Deus abandona os seus filhos? Deus deixa cair em um estado completo de engano? Ó irmão, eu tenho a resposta para você e essa resposta é uma resposta bíblica. Talvez você esteja se perguntando, talvez você esteja clamando por algo, talvez você vai no culto e você está cansado de ouvir tantas campanhas e campanhas e campanhas e tanto dinheiro sendo pedido e tanto engano e tantas coisas que entristecem a sua alma e talvez você esteja dizendo, ó pastor, eu estou tão decepcionado, eu estou tão angustiado porque eu tenho estado no estado, aonde tenho pensado que não há mais uma chance para mim, que não há mais um caminho de volta, que Deus me abandonou, que Deus me rejeitou. Ó irmão, essa pergunta pode ser respondida em Mateus 24, 24. De forma alguma, Deus abandona os seus filhos? De forma alguma, Deus deixa os seus filhos no estado de completo engano? Deus, ele trouxe para nós a palavra e a palavra diz que nos últimos dias surgiriam falsos cristos, falsos ungidos e esses falsos ungidos, eles se possíveis fora, eles enganariam os próprios escolhidos de Deus, mas veja, eles não podem enganar, eles não podem enganar, se possível fora, eles não podem enganar, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão tão grandes sinais e farão tão grandes prodígios e se possível fora, veja, não é possível, o eleito não pode ser enganado, eles enganariam até a verdadeira igreja, veja, se fosse possível, mas isso não é possível, a resposta está clara diante de nós, há uma verdadeira igreja, há uma falsa igreja, há uma verdadeira vinha, há uma falsa vinha, mas é claro que a falsa igreja, o corpo da falsa vinha, sempre procurará usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela e não os eleitos são os verdadeiros escolhidos, são a verdadeira igreja, tentando sustentar, manter a aparência de que são os verdadeiros e os eleitos não os são, oh irmão, mas eles, a falsa vinha alegando que são os autênticos, a primeira igreja, a igreja verdadeira, isso é algo que acontece, a falsa procurará matar a verdadeira, foi assim no livro de Atos, é assim que é exposto, nas sete eras da igreja, é assim que está declarado, nas várias epístolas, é assim que foi, é assim que é agora, é assim que será, não pode mudar, veja, sejamos cuidadosos, não para nos confundir, veja, assim vamos esquadrinhar a palavra, para validar esta afirmação, voltemos ao livro do princípio, no livro de Gênesis, lá no jardim do Éden, havia duas árvores, uma era boa, a outra era má, uma produzia vida, a outra produzia morte, houve dois filhos que originalmente ofereciam sacrifícios a Deus, veja, deixe-me repetir isso, ambos ofereciam sacrifícios a Deus, Gênesis 4, 3 ao 5, e aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou, veja, porém, um, Caim, era mau, sendo que seu pai era um maligno, veja, enquanto Abel era justo diante do Senhor, outra vez, houve dois filhos provenientes da carne dos mesmos pais, foram os gêmeos de Isaac e Rebeca, um era eleito de Deus, o outro era réprobo, ambos adoravam a Deus, e em cada caso, em particular, a adoração a Deus estava envolvida, e cada caso, o mal odiava o justo, e perseguia o justo, em alguns casos, o mal destruiu o justo, mas note, eles foram plantados juntos, eles viviam juntos, faziam alegações quanto a Deus, e o adoravam também, vejam, e em suas ilustrações, eles retratam perfeitamente a parábola do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que o reino dos céus era semelhante ao homem que semeou a boa semente, só que veio um inimigo e plantou o joio no meio daquelas boas sementes, Deus não plantou o joio, Satanás plantou o joio, e aquele joio foi bem no meio da boa semente de Deus, e essas duas espécies de plantas, ó, plantas são pessoas, duas sementes diferentes, elas cresceram juntas, compartilharam da mesma alimentação, na mesma terra, participaram do mesmo sol, da mesma chuva, e todos os outros benefícios, ambos foram ceifados na sua vez, e você vê isso, jamais esqueça, ó, estas verdades, enquanto estudamos a palavra, enquanto estudamos a Bíblia, o joio está sendo atado para sua queima, que ele empurrará para fora o trigo, que vai ser armazenado pelo Senhor, ó, irmão, observe isso, Deus não pode mudar a sua palavra, veja, duas sementes, o trigo e o joio, talvez você esteja clamando dentro de um sistema religioso, dentro de um credo inventado pelo homem, ó, não é possível que o eleito seja enganado, então olhe para as escrituras, receba as escrituras, receba a palavra em seu coração, seja batizado em nome de Jesus Cristo, seja participante da verdadeira santa ceia, com vinho puro, com pão asmo, com ato de lava-pés, ó, a verdadeira igreja, ela não pode mudar, ela permanece a mesma, a igreja apostólica, aquela igreja que cumpriu os requisitos que agradaram a Deus, essa igreja permanece, porque o mesmo grão de trigo que foi plantado na terra há dois mil anos atrás, é o mesmo grão de trigo hoje, a mesma palavra, o mesmo Jesus, a mesma igreja, muito embora está difícil visualizar a igreja, mas os eleitos visualizarão, os eleitos encontrarão o caminho, os eleitos encontrarão a verdade, há uma igreja verdadeira, Deus não pode falhar, mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita, mas tu não serás atingido, haverá um povo, haverá uma noiva, e ela será carne de sua carne, osso de seus ossos, palavra de sua palavra, espírito de seu espírito, ó irmão, que glorioso és fazer parte do corpo de Cristo, não apenas parte de um sistema, não parte de uma religião, mas parte do corpo de Cristo, da verdadeira igreja, que crê na palavra, que confessa a Jesus Cristo, que foi batizada em nome de Jesus Cristo, que creu em toda a doutrina apostólica, e que está sendo cheia do poder vivificador para o arrebatamento, Deus te abençoe, em nome de Jesus.